Fala com o Matheus, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um bisu, um segredo muito forte com relação a estudos que vai te ajudar demais, porém a maioria de nós já teve contato com esse segredo, mas nós não seguimos. Eu, inclusive, não segui. Me falaram isso na minha juventude, mas eu não segui. Então, antes de eu compartilhar com você, deixa o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo, não vai te custar nada, não vai demorar um segundo. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, que nesse vídeo aqui eu tenho certeza que eu vou te dar um bisu, uma dica, vou dar um insight para que você possa melhorar aí nos seus estudos, possa chegar mais perto da sua aprovação. E esse bisu é, eu vou querer que você escreva aqui nos comentários, para saber se você realmente entendeu. Estudo contínuo. Estudar de forma contínua. O que é estudar de forma contínua? É como o próprio nome está dizendo. Estudar com objetividade, com eficiência, sem parar. Um dos grandes, um dos grandes erros que eu vejo estudantes de concursos, concurseiros cometerem é o seguinte, o cara estuda o período, para, volta para estudar depois, para, muda o foco, para, volta para o foco, para. Cara, ele fica nesse vai e volta, fica pulando de gara em gara e ele não vai chegar em lugar nenhum. Com certeza já ouviu falar daquela teoria da fila do banco. Então, concurso público é que nem fila de banco. Você tem três filas ali, você entra em uma fila, aí você de repente percebe que a fila do lado está andando mais rápido, aí você pula para aquela fila. Aí quando você está naquela fila, você percebe que a primeira fila, lá do outro lado, ela está quase chegando. Aí você vai lá para aquela primeira fila. Aí de repente o caixa que você está, está quase chegando, dá um problema, a fila que você está, começa a andar, você volta para aquela fila. Ou seja, você fica pulando de lugar em lugar e você não chega no caixa, você não chega a lugar nenhum. Então é mais ou menos isso. Com curso público você tem que ter disciplina, você tem que ter rotina. Eu falei sobre isso num dos vídeos aqui anteriores do canal, de você criar uma rotina eficiente. Então estudar continuamente, estar o tempo todo estudando de forma eficiente é o que vai garantir o seu sucesso, é o que vai aumentar as suas chances de sucesso. Não vai garantir não, mas vai aumentar as suas chances de sucesso. A grande maioria dos concurseiros que eu converso, tem ali uma proximidade maior, que são aprovados, eles aplicaram isso na vida deles. Eles estudaram, 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 de repente não foram aprovados de primeira, mas continuaram estudando. Eles não pararam e voltaram só no edital seguinte, quando saiu o edital. Aliás, começar a estudar só quando o edital sai é um dos maiores erros também, não quero que você cometa isso. Então comece a estudar, independente do momento que você está agora, e não pare. Só pare quando passar. Eu costumo dizer o seguinte, muitos jovens me perguntam, qual o melhor momento para começar a estudar? O melhor momento para começar a estudar para um concurso, por exemplo, como o da SPSEX, é quando você ingressa no ensino médio. Então, entrou no primeiro ano do ensino médio e já começa a estudar para a SPSEX, porque aí quando você chegar no seu terceiro ano, você já vai estar num nível de preparação muito maior. Então essa é a primeira época, a melhor época para você começar a estudar. Qual que é a segunda melhor época? A segunda melhor época é ontem. Qual que é a terceira melhor época? A terceira melhor época é hoje. Então escolha a sua época. Escolha a sua época e comece a estudar rápido, comece a estudar logo. E não pare. Crie uma rotina eficiente de estudos, estudo continuado. Não fique pulando de garigalho, desistindo, se desmotivando. Não fique sendo guiado pela sua motivação. A motivação é um sentimento passageiro. Vai e volta. Seja motivado, sim, mas seja guiado pela sua disciplina. Ela é muito mais eficiente. Ela vai te levar muito mais longe do que a sua motivação. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir aqui, deixar seu comentário, deixar suas perguntas e compartilhar com outras pessoas também. Tudo bem? Forte abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.